Olá, seja bem-vindo. Está no ar o TVU Resenha de sábado, hoje 4 de agosto, e vamos às notícias que ganharam destaque na semana. Unifeb compra aparelho para UTI neonatal da Santa Casa e é homenageada. E essa semana, a Unifeb firmou várias parcerias com entidades assistenciais de Votuporanga. Você vai acompanhar como foi. Você está em débito com a Prefeitura? Saiba como regularizar a situação. Está em vigor o REFIS, Programa de Recuperação Fiscal. E tem muito mais. Está começando o Resenha de sábado. E a gente começa hoje falando da Unifeb. Na última segunda-feira, a instituição foi homenageada pela Santa Casa de Votuporanga. A homenagem foi realizada devido à compra de um importante aparelho para a UTI neonatal do hospital, chamada Babylog. Confira. Manhã de homenagens para a Unifeb. A instituição foi homenageada pela viabilização do equipamento Babylog para a UTI neonatal da Santa Casa de Votuporanga. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, sabe? Porque a comunidade de Votuporanga é uma comunidade que ajuda o nosso hospital, que faz de tudo para o nosso hospital. Principalmente para as pessoas mais carentes, quem não tem condição de ter um plano de saúde, de fazer um atendimento particular. E nós aqui da diretoria sempre primamos o atendimento SUS, que tem que ser um atendimento com qualidade e humanização. E esse presente só vem nos ajudar ao que nós sempre queremos desse hospital, salvar vidas. O equipamento chamado Babylog VN500 foi comprado pela Unifeb e cedido à Santa Casa de Votuporanga em abril deste ano. Ele já está sendo utilizado e, segundo a doutora Lara, responsável pela UTI neonatal daqui da Santa Casa, ele é o único Babylog VN500 do estado de São Paulo. Um aparelho muito importante. Esse equipamento é um equipamento de alta tecnologia, que possui um modo ventilatório, um modelo de tratamento, diferente do que geralmente tem nos modelos convencionais. E esse modelo, esse tipo de ventilação é extremamente importante para alguns casos pontuais, que sem ele a gente não conseguiria salvar a vida desses bebês. Além disso, ele é um equipamento completo. Ele tem todos os outros, mas esse modo ventilatório que é chamado de alta frequência. É um ventilador que não tem em todos os lugares e ele é uma terapia de resgate muito importante para pacientes extremamente graves. Funciona bem, nós já estamos usando com sucesso, graças a Deus. Então é mais um diferencial da nossa UTI, de ter uma terapia dessa para cuidar dos nossos pequenos pacientes, que estão aí nesse início de vida e que precisam de ajuda e de uma chance para sobreviverem e bem, sem sequelas. O Rotary Club de Votporanga também foi homenageado. Ele foi o catalisador para a compra do aparelho pela Unifev. O papel do Rotary foi o catalisador da vontade de se adquirir esse equipamento para a Santa Casa. Através do nosso companheiro Antônio Carlos Federico, que inclusive faz parte do corpo da curadoria da Unifev, e também vice-presidente da Unifev, a doutora Lara Gregg nos levou esse pleito ao Rotary Club. À época o presidente ainda era o doutor Flávio Pastore. Depois, quando eu assumi a presidência, ela também esteve presente no nosso clube, reiterando a necessidade da aquisição desse aparelho. E aí o nosso companheiro Antônio Carlos Federico levou o pleito à Unifev. E a Unifev se orgulha de poder ajudar. Foi tudo aprovado, foi entregue, já está em funcionamento, como a doutora Lara disse, e está trazendo muito benefício para os nossos bebezinhos aqui da Santa Casa. É um respirador artificial, que ele traz grande benefício e ele ajuda a salvar vidas. Então, acho que é uma gratificação, é um prazer muito grande, hoje estar participando dessa homenagem aqui. Ainda falando de Unifev, a instituição tem firmado várias parcerias com entidades assistenciais de Votoporanga. Uma delas foi com o lar Frei Arnaldo. Confira. A terça-feira foi marcada por mais uma parceria firmada pela Unifev. Desta vez foi com o lar Frei Arnaldo, daqui de Votoporanga. Uma parceria de muito sucesso, eu estou, assim, posso dizer, já quase no final de mandato, muito satisfeito em estar presidindo essa nossa instituição e poder trazer algo mais para essa nossa comunidade, principalmente essas áreas carentes, né? Essa, eu acho que é a nossa missão da Unifev. O lar Frei Arnaldo atende hoje cerca de 60 crianças e adolescentes. Ele está instalado aqui no bairro São João, em Votoporanga, e oferece aulas de robótica, alimentação, além de outras atividades. A parceria com a Unifev permite a realização de ações em diversas áreas do conhecimento, contribuindo diretamente com o bem-estar e a saúde de todos os assistidos pela entidade. Hoje nós realizamos oficinas de robótica com artesanato, a gente trabalha vídeo, pesquisa, né? E essa parceria vai nos dar a possibilidade de atender mais crianças, no outro período, inclusive, que a gente não conseguia atender, e a gente vai estender, além do número que vai aumentar, a gente vai começar a atender outras oficinas. E isso vai ser muito bom, porque a gente consegue atender públicos diferentes, né? Porque às vezes a criança fica um pouco com medo da robótica e tal, mas aí você tendo outras oficinas, trabalhando tudo em conjunto, você consegue atrair e manter as crianças aqui, né? Então essa parceria vai proporcionar tranquilidade para a gente trabalhar, né? Que até então com muita dificuldade, né? Sem nenhum recurso, muita luta e muito amor. Agora, com essa parceria, a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade e vai produzir ainda mais resultados. O foco também é fortalecer o programa de responsabilidade social da Unifev. Os alunos vão usar a entidade como campo de estágio e, em contrapartida, a instituição vai fazer um repasse financeiro para o lar. Eu acho essas parcerias muito interessantes e importantes, por quê? Porque a Unifev e a Fundação precisam dessa parceria, porque hoje o Ministério exige muito das instituições de curso superior e as entidades precisam muito mais também, porque elas fazem um trabalho extraordinário, sério, com as comunidades e, juntando as duas partes, a gente pode ter resultados muito bons no futuro para essas crianças e esses jovens. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que é muito interessante esse processo de trazer a universidade para as entidades e as entidades oferecerem os seus espaços para que os estagiários da Unifev possam também ter uma formação mais adequada e uma formação mais completa naqueles cursos que eles frequentam. Nós queremos agradecer ao presidente da Unifev, o doutor Celso, por essa parceria que vai permitir que nós possamos servir melhor à comunidade, implementar as nossas atividades, dar uma maior qualidade a elas. Com a vinda de estagiários, os alunos da Unifev, vai dar uma maior qualidade às nossas atividades. Bacana, né? E na última quarta-feira foi o dia de mais um convênio. Essas parcerias são muito importantes para os dois lados. Os alunos têm a oportunidade de estagiar no local, colocar o conhecimento em prática. Em contrapartida, a Unifev ajuda a instituição financeiramente. A parceria que a gente vai mostrar agora foi firmada com o Recanto Tia Marlene. Este mês de agosto começou com mais uma parceria da Unifev. O Recanto Tia Marlene, daqui de Votoporanga, passa a ser um dos parceiros beneficiados pela instituição. São esses convênios que vai deixar marca em todos nós da diretoria, com toda certeza. Muito gratificante. Isso aí não tem nada que vai pagar isso que nós estamos vivenciando agora nessa assinatura desses convênios. Então é algo maravilhoso. Eu acho que tem o dedo de Deus, né? Que permite que a gente possa... Nós apenas estamos sendo um instrumento, né? Que possa realizar essas parcerias. E como vocês estão vendo, né? A necessidade dessas crianças. É uma coisa emocionante. Nossa, se eu fosse contar para vocês toda a importância que é, a gente não ia parar de conversar. Entendeu? Mas é muito importante. Muito importante. Nós vivemos correndo atrás de centavos. Hoje em dia as entidades, né? Estão atravessando por uma dificuldade muito grande. Então esse apoio da Unifev, essa importância dessa parceria para a gente, eu diria para você que é o divisor de águas. Que a gente vai, e ainda mais, poder contar, né? Com o apoio deles, com as pessoas que provavelmente estarão vindo para cá. Né? São os estagiários, o pessoal da medicina, o pessoal da administração, da agronomia, da fisioterapia, de todos os lugares. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. O evento de oficialização da parceria foi realizado aqui no Recanto Tia Marlene e começou por volta das 9 horas da manhã. Momento emocionante para todos os envolvidos. O Recanto Tia Marlene atende hoje mais de 50 pessoas com deficiência gratuitamente. E para isso, conta com o trabalho de 27 funcionários capacitados. Para quem ainda não conhece o Recanto pessoalmente, vale a pena vir fazer uma visita, viu? Porque além do trabalho realizado aqui, o espaço conta com esta privilegiada área verde que tem até animais como gansos e tartarugas. Bom, o nosso trabalho é um trabalho diferenciado das outras escolas. Aqui nós não trabalhamos só com o lápis e nem com o caderno. Aqui a gente trabalha mais com os braços, com o olhar, com a fala. Então, tem muita criança aqui que a gente nem pode dirigir a palavra. Agora, num tom diferenciado, tem que ser com os olhos. Então, você fala com a criança com os olhos e ela vai te entender. Então, esse é o nosso tipo de trabalho. É baseado no amor, sem diploma. Em primeiro lugar, eu quero agradecer Votuporanga. Porque Votuporanga sempre apoiou o Recanto. Todas as pessoas conhecem o Recanto e ajudam o Recanto. Aí, ajudam, às vezes, até sem conhecer. Não é? Então, eu queria convidar essas pessoas para vir conhecer o Recanto. O espaço do Recanto. Porque, de repente, você doa, mas você não sabe para onde está indo. Então, seria legal você vir aqui e ver aonde está indo. O que você está fazendo. O que nós estamos fazendo com o dinheiro que você doa, ou com o alimento que você doa, ou com as roupas que você doa. Então, eu te convido para vir aqui, Votuporangaense. Agora, um recado importante. Se você está em débito com a Prefeitura, tem até o fim do mês para regularizar a situação com descontos na multa e nos juros. É que até o dia 30 está em vigor o Refis, Programa de Recuperação Fiscal. Com o dinheiro apertado, o brasileiro está com dificuldade em manter as contas em dia e algumas acabam sendo deixadas de lado. Quem fez isso com o IPTU tem agora a oportunidade de regularizar o débito com desconto nos juros e nas multas por conta do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. É uma recuperação do caixa da Prefeitura e uma oportunidade para aqueles contribuintes que, por alguma razão, não puderam compreender as suas obrigações, para que eles venham aqui fazer esse acerto com descontos que começam com 100% dos juros e 80% das multas. O pagamento pode ser à vista com 100% de desconto dos juros e 80% da multa. Quem pagar em duas parcelas, a redução será de 90% nos juros e 70% na multa. Para pagamento em três parcelas, são abatidos 80% nos juros e 60% na multa. Já quem optar pelo pagamento entre quatro e seis parcelas, o desconto será de 70% nos juros e 50% na multa. Todo dinheiro que entra de tributo, ele vai para o pagamento do dia a dia, vai de cara 27% para a educação e 29% vai para a saúde. E o que demais vai para o caixa da Prefeitura para fazer face às despesas que tem de manutenção da cidade. As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento da Prefeitura de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. O telefone para mais informações é o 3405-9700. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí porque já já tem o comentário esportivo com Leonardo Caporalini. Até já!